Você está enfrentando muitos desafios? Você já passou por aquele momento em que perde a luz, perde a confiança por conta dos percalços da vida? Se você está se sentindo meio desanimado, sem luz, chateado com os resultados das suas empreitadas, esse vídeo é pra você. A Cândido Miguel é um ser de muita luz, guerreiro do bem, poderoso espírito, protetor, que vem das esferas de luz para nos ajudar. A sua mensagem levanta a nossa autoestima. Neste vídeo, nós vamos falar sobre mudança de vida mudando a vibração, as crenças para criar uma boa vida, próspera e feliz. A mensagem é do A Cândido Miguel, que atua na chama azul da Fraternidade Branca. Vamos lá? Esse é o vídeo parceiro da canalização de A Cândido Miguel, do dia 30 de outubro de 2019. As mensagens canalizadas vêm para ajudar, trazendo orientações para uma vida mais feliz. São conexões com espíritos de luz que trabalham para a evolução do planeta. Como sempre eu explico, a canalização muda a frequência vibracional. Por isso, tente ouvir várias vezes, ativando a expansão da sua consciência e para melhorar a sua energia e seguir na trilha da felicidade. Procure também, na descrição deste vídeo, o link para o vídeo texto da canalização. A Cândido Miguel é um ser na sintonia da Fraternidade Branca. Sua luz atua na proteção, na fé, na coragem e no foco. Ele é um ser iluminado e cheio de poder e vibra na sintonia da chama azul, o primeiro raio da Fraternidade Branca. Seus ensinamentos têm uma força incrível de libertação através da ativação do nosso poder pessoal. Então vamos à mensagem. A Cândido Miguel diz assim, Em cada sombra existe o potencial da luz. Todas as situações vêm para o seu crescimento. Todos os desafios estão no seu caminho para você crescer e vencer. Sua alma é forte. Nunca menospreze o poder da sua alma. Nunca diminua o poder da sua luz. A sua força interior é que mantém você em pé. É o que mantém você no caminho do amor e da luz. Enquanto a vida oferece os desafios, você oferece a si mesmo a sua natureza interior inabalável. Enquanto a vida oferece os desafetos, você oferece amor. Enquanto a vida tirar aquilo que você acha que te pertence, você encontra em si mesmo o maior pertencimento, que é a sua natureza divina. Observe que os desafios vêm para fortalecer você. O seu carme existe para que você faça escolhas diárias de como agir, como viver, como responder, como falar, como vibrar. Todas as situações estão em você, na sua história, na sua caminhada para o seu bem. Eu me sinto muito honrada em canalizar uma mensagem do Arcanjo Miguel. Desde o começo da minha caminhada com os ensinamentos da Fraternidade Branca, muita coisa mudou na minha vida, no meu jeito de pensar. E como ele ensina, nós precisamos expandir a consciência e olhar sempre o que está além dos percalços da dor e da negatividade. Enquanto a vida oferece os desafios, você oferece a si mesmo a sua natureza interior inabalável. O primeiro ponto importante é a percepção de que você tem do seu papel na vida. Como é que você se olha? Não podemos ficar parados aceitando a tristeza, o sofrimento e a penúria, os limites como situações definitivas. Arcanjo Miguel coloca claramente que nós podemos mudar, transformar tudo o que está na nossa vida, acessando a força inabalável do nosso interior. A Arcanjo Miguel continua assim. Sua força interior só pode se manifestar quando a casca do ego é quebrada. A sua verdadeira natureza só aparece quando você estiver aberto para o seu bem maior. A sua luz brilhante vem de dentro para fora. A sua verdade se manifesta de dentro para fora. Não é o mundo que alimenta o seu sucesso verdadeiro. Não é o mundo que alimenta a sua força interior. Tudo isso vem de você. A sua força é você. Nós estamos trabalhando hoje aqui a energia do guerreiro, da guerreira. Nesses tempos que se seguem aos momentos atuais, nesse período da Terra, vocês devem se fortalecer na sua luz. Não dependam das coisas externas para estar bem, para manifestar a felicidade. Aqui, a Arcanjo Miguel mostra a necessidade da quebra do ego. Mas você entende o que significa de verdade a quebra do ego? Bom, vamos entender melhor. O ego é uma parte muito importante da nossa personalidade. O ego nos coloca em pé, nos mostra para o mundo. Ninguém vive sem ego. Nenhuma pessoa saudável existe sem acreditar em si mesma, sem dar valor a si mesma. O ego é importante. Porém, nós temos ao longo da nossa vida que nos aprimorar em mudar comportamentos, aprender com a nossa caminhada. E este desenvolvimento exige uma adaptação do nosso ego. É um crescimento. Algumas pessoas resistem a mudanças e se prendem num escudo de autoproteção. E elas têm medo, vergonha de se mostrarem imperfeitas ou inabaláveis. Mas isso não é real, né, gente? Normalmente, essas pessoas manifestam um ego inflado para se proteger. Porque, no fundo, a pessoa se sente frágil. Ela tem medo dos desafios, tem medo da vida. Pode ser também que já tenha levado um contra, né? Daí a pessoa guarda aquilo. Pode ser que ela já tenha passado por algum sofrimento e hoje esteja escondida atrás de uma barreira emocional. Então, nesse caso, o ego precisa ser quebrado, rompido, para a pessoa voltar a crescer. Eu aprendi com os mestres que uma pessoa muito reservada, muito tímida, pode ser também uma pessoa muito vaidosa, que sente medo da vida. Percebe que a autoproteção tem que ser algo equilibrado na vida? Senão, acaba se transformando num muro, num impedimento? Quantos relacionamentos se perdem porque as pessoas agem assim? Pense aí se você se reconhece em algum desses pontos. Eu acho importante, né? O segundo ponto em relação à quebra do ego é algo positivo, né? Quanto menos a gente resistir ao sofrimento, mais fácil será a caminhada. Você não precisa mostrar fraqueza para as pessoas. E você também não precisa falar das suas derrotas para qualquer um que chegar na tua vida. Mas você precisa saber que você pode errar e que se algo não está bom, você pode mudar. Você não precisa se defender da vida o tempo todo, né? Então, vamos viver com luz, vamos viver com amor. Arcanjo Miguel diz assim, é o momento de ter maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual vem da força do guerreiro, da guerreira, que habita em você. A maior sabedoria do guerreiro é dizer não para a guerra. A maior força do guerreiro é escolher as suas batalhas. A maior consciência do guerreiro é saber a hora de se retirar quando por acaso estiver perdendo. Olha que isso, gente. Olha isso que importante. Esse é o terceiro ponto dito por Arcanjo Miguel. Dizer não para a guerra. Saber se posicionar, saber escolher. Gente querida, isso é tão importante. Meu Deus, brigar por tudo não funciona. A gente tem que escolher onde a gente vai colocar a nossa energia. E eu sei que muita gente tem orgulho da sua força. Eu mesma já tive muito. Tem orgulho de sempre ter ido à luta, de ter buscado fazer o melhor. Está tudo certo, né? Então, realmente as pessoas devem lutar para progredir, para encontrar o seu lugar no mundo, para estudar, para trabalhar. Tudo isso é bonito. É assim mesmo que a vida funciona. O que não funciona é você ficar brigando com tudo, encarando cada momento como uma grande batalha, uma luta. E fica pesado, né? Claro que todos nós temos que, vez por outra, que enfrentar algum desafio importante. Mas em muitos outros momentos da vida, nós precisamos ter força e ter luz para cultivar a paz. É outro tipo de entendimento. O Rouponopono, nessas horas, pode aliviar as suas crenças limitantes que mostram que a vida é uma guerra. Porque se temos uma guerra, nós também temos inimigos, forças contrárias. E o que será que nós estamos sintonizando quando a gente entra nessa energia? A lei da atração trará boas coisas a seu favor se você estiver vibrando desse jeito. A Cândido Miguel diz assim, Ganhar não significa ganhar todas as lutas. Vencer, ser o primeiro, não significa estar na frente das outras pessoas. Ser bom não significa se comparar com o outro e se achar melhor. A grande vitória do guerreiro está no autodomínio. A grande força do guerreiro está dentro de si mesmo. Porque um homem que está em paz consigo mesmo, que consegue ouvir os seus próprios sentimentos, é um homem forte. E essa é a força que vocês precisam manifestar no mundo. Esse é o grande sucesso. Quando você mergulha nessa força interior, nesse guerreiro interior, você pode tudo no mundo. Você será maior com seus problemas, você será mais forte que toda e qualquer desilusão. E assim você oferecerá ao mundo o seu maior bem, a sua maior luz, a sua maior força, que é estar conectado com a divina presença eu sou. Olha que coisa linda esse ponto, né? Nossa, a Cândido Miguel é um negócio na vida, né? O quarto ponto é muito importante. Ele diz assim, que ganhar não significa ganhar todas as lutas. Já parou para pensar que quanto mais a gente se cobra de fazer tudo certo, de ter sucesso, mais a vida pode ficar difícil? Tem muita gente que está viciada na luta. E aí tudo fica difícil, tudo fica complicado. E nós precisamos nos acalmar. Nós precisamos buscar essa paz interior. Nessas horas, nós vamos praticar muita meditação com o Ho'oponopono. Vamos domar a nossa natureza interior, buscar pensar, viver de uma maneira mais leve. Nós podemos mudar os hábitos da vida. Mudar de hábito é importante. Vamos parar de nos comparar com as outras pessoas. Vamos buscar ouvir os nossos sentimentos e nos acolher com amor. Ho'oponopono para você mesmo. Ho'oponopono para mudar a sua vida. A Cândido Miguel continua. O grande guerreiro está ancorado na força, na energia da chama azul. E ele é eterno. Ele dura para sempre. Ele não é vencido por nenhuma situação externa. Porque você está conectado à luz do eu sou. Esse é o grande trabalho do homem. É por aí que começam todas as grandes aventuras pelas chamas da fraternidade branca. Tudo começa na energia, no potencial das chamas. Tudo começa na divina presença eu sou. E se inicia por essa luz azul que dá o impulso da vida, o impulso da vida eterna. O quinto ponto diz assim, o grande guerreiro está ancorado na força da chama azul. E ele é eterno e invencível. Aqui ele se refere à eternidade do espírito que vence as encarnações, evoluindo, aprendendo, superando os desafios. Então ouça essa canalização completa no vídeo parceiro. O link está aqui na descrição desse vídeo. E eu tenho certeza que você vai ouvir. E isso vai ajudar você no despertar da sua força interior que limpa o mal dos pensamentos, das emoções e confusões mentais. Tudo pode ser limpo na energia do Arcanjo Miguel. Neste vídeo nós falamos da importância de investir no autoconhecimento e no mergulho interior. Como os mestres sempre falam, vamos na luz. A luz do Arcanjo Miguel é a luz que nos protege do mal. A ignorância é o mal. Perceba que você não precisa lutar com o mundo quando tem luz dentro de você. A vitória começa em você. Deus nos conduz na trilha da felicidade. Então aceite essa condução passando pelo caminho da quebra do ego, da vaidade. E só assim você vai aprender com os seus erros a superar cada obstáculo. Você já assinou o canal? Então, aproveita o conteúdo que eu publico semanalmente e clique também no sininho. Assim você vai ser notificado cada vez que sair um vídeo novo no canal. E se você gostou desse vídeo, me dá um like. Estou esperando lá, ok? Deixe os seus comentários. Você descobriu que precisa olhar para dentro de si mesmo? Já entendeu isso? Você já compreendeu que mudando o seu foco interior, você vai poder ter uma vida, assim, mais leve? Como é a sua sintonia com o nosso amado Arcanjo Miguel? Confira na descrição deste vídeo o link para a canalização do Arcanjo Miguel. Ouça a canalização várias vezes com o coração muito aberto para as energias e vibrações da chama azul. Foco no bem, vamos na luz, eu vejo Deus em você. Obrigada por hoje, mais um dia juntos. Namastê. Amém.